A MOG, UNIFEG e IFE, sul de Minas, promoveram nesta segunda-feira, 11 de maio, a abertura do 6º Congresso de Educação, que reuniu autoridades políticas, educadores, estudantes e convidados em geral para debater o tema Docência em Transformação. Ocorrido no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, em Guaxupé, o lançamento antecedeu uma série de atividades que se desenvolverão até julho próximo, distribuídas em reuniões com a participação de pessoas ligadas ao poder público e instituições privadas. A abertura foi conduzida pela professora Lúcia Modesto, do UNIFEG, a qual apresentou uma mesa diretora com o presidente da MOG, prefeito Ivan Antônio de Freitas, de Muzambinho, os também gestores públicos Lourival José de Sales, Uval de São Pedro da União e Edson José Ferreira, de Cabo Verde, assim como as professoras Luísa Emília Lima de Moraes Minos, do UNIFEG, e Tatiana de Carvalho Duarte, do IFE, sul de Minas. Após as sessões cívicas, os presentes assistiram à palestra do professor de Física da USP, José Marcelino de Resende Pinto, o qual discorreu sobre a aplicação do dinheiro público na educação. Com dados atualizados e muito conhecimento, o professor mostrou que um dos maiores problemas é a forma com que o recurso é aplicado, tendo enfatizado que, além da capacitação, com metodologia e didáticas bem mais avançadas, o investimento é uma área ainda carente de melhor gestão. Isto, não só pela União, mas também pelos estados e municípios que recebem parte dessa verba arrecadada com os impostos e contribuições. É que muitas vezes se pensa que a educação é uma questão só de metodologia, de didática, e de fato é. Só que para que de fato eu tenha qualidade, não tem jeito. Eu preciso ter investimento adequado. Quer dizer, muitas vezes se fala que a educação é prioridade, mas na hora que eu vou olhar no orçamento eu vejo que não é. Para você ter uma ideia, hoje, de cada R$ 100 que nós pagamos de impostos, o governo federal fica com mais da metade. No financiamento da educação, ele entra com menos de um quinto do gasto. Então, é fundamental mudar um pouco essa equação. O Fundeb também precisa avançar, que é o fundo que foi criado para a educação básica. Ele teve um papel importante, mas hoje os recursos já não são suficientes para pagar um salário adequado e, principalmente, para garantir a expansão que o país tanto necessita. O Sexto Congresso de Educação da MOG, ele é um evento em que participam os municípios que são associados à MOG, em que o Unifeg trabalha como parceiro na organização do evento, que vai acontecer dias 15, 16 e 17 de julho, em que o Instituto Federal também é um parceiro. E esse evento vai acontecer em julho, lá no Instituto Federal, no IFSU de Minas. E ele é super importante porque ele vem discutir questões relativas à formação de professores. Por isso que o tema do evento é docência em transformação. A MOG está buscando conhecimento com professores, desta feita com o professor da USP, em relação às questões didáticas, mas também à questão da finança, do orçamento da educação. Esse professor palestrante está nos trazendo as novidades de como aplicar, como buscar, como investir com os recursos do FUNDEF e do FUNDEB. Então, nós queremos colocar todos os professores, secretários de educação e diretores de escola a par para que as prefeituras possam contar com pessoas melhor qualificadas. Esse é o objetivo da MOG. A palestra veio esclarecer um pouco que nós estamos estudando a matéria de gestão. Então, tem muitas coisas que não ficam bem claras, só com a matéria na sala de aula mesmo. Então, a palestra veio explicar um pouco mais, entrar um pouco mais a fundo nessa parte do FUNDEB. Questões que a gente vê em sala, mas que aqui a gente pode ver mais claramente com a explicação do professor. Após a solenidade de abertura, docência em transformação prosseguirá com reuniões no Instituto Federal, no campus de Muzambinho. O objetivo é colocar todos os diretores, secretários e professores a par de como são distribuídas as verbas para educação e sua aplicação devida, a fim de que as prefeituras passem a contar com profissionais bem mais qualificados nessa área. Conforme a programação, já estão estabelecidos novos encontros nos dias 15, 16 e 17 de julho, com imagens de Wade Carneiro e Kleber Tadeu, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé. E aí Abertura